Olá, eu sou o Dinos, professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Nessa videoaula eu vou resolver a questão de número 138 da prova azul de matemática do Enem 2017. O gabarito você encontra em diversos locais aí na internet, porém a resolução de cada questão é importante para que a gente verifique qual habilidade foi empregada na resolução da questão. A questão diz o seguinte, raios de luz solar estão atingindo a superfície em um lago formando um ângulo x com a sua superfície conforme indica a figura. Em determinadas condições, pode-se supor que a intensidade luminosa desses raios na superfície do lago seja dada aproximadamente por L de x igual a k vezes seno de x, sendo k uma constante e supondo-se que x está entre 0 e 90 graus. Quando x é igual a 30 graus, a intensidade luminosa se reduz a qual percentual de seu valor máximo? Então, a princípio, é preciso lembrarmos que a função é essa. L de x é igual a k, que é uma constante, vezes o seno de x. Quanto que é o x no nosso caso aqui? Quanto que é o valor do x no nosso caso? É 30 graus. Então, é preciso voltar e verificar quanto que é o seno de 30 graus. Então, a função é L de x é igual a k, que multiplica seno de x. O x vale 30 graus, né? Olha aqui, o x, que é esse ângulo aqui, vale 30 graus. Agora, vamos montar a tabelinha. Para que a gente possa fixar, sem problemas, os valores de seno e cosseno dos ângulos notáveis, ângulos notáveis porque são mais utilizados, são mais cobrados em provas, em vestibulares, e aí no Enem, para que a gente guarde esses valores de seno e de cosseno, desses ângulos notáveis, que são ângulos de 30, 45 e 60 graus, existe uma musiquinha que é bacana para a gente memorizar esses valores, que é mais ou menos assim, para a gente montar essa tabelinha de valores ali. Aí, boto 1 e boto 2 e boto 3, aí boto 3 e boto 2 e boto 1. E depois, coloco 2 no denominador de cada um. Aí, boto 1 e boto 2 e boto 3, e boto 3 e boto 2 e boto 3. E depois, coloco 2 no denominador de cada um. É isso. Aí, colocamos raiz quadrada em cada um dos números aqui. No 1, nós não colocamos a raiz quadrada porque a raiz quadrada de 1 é 1 mesmo. Então, não adiantaria. Então, fica a raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 2. E o 1 também, pelo mesmo motivo desse 1 meio, não precisa. Então, cosseno de 30 graus, que é o nosso ângulo aqui, é 1 meio. O que significa 1 meio? Significa metade. Significa que percentual aqui desses? 50%, né? Que metade é 50%. Alternativa B. SensibilOUGH corn проб 3 e bota 3. 808 paramétire. Tchau, tchau.